E a gente começa com uma pimentinha, uma polemicazinha. Alguns dias o cantor Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, publicou uma lista de características da sua mulher ideal. A postagem não pegou bem, gerou muita repercussão negativa. Muita gente falou, essa vergonha, você não quer passar no crédito, não? Uma outra disse, a cara do machista que nem queima. Uma outra perguntou, você quer uma mulher ou uma funcionária do lar? E aí na sua tela está aparecendo alguns dos quesitos que para ele seriam importantes. Profissão, que trabalho nunca... Vou pedir para voltar só um pouquinho ali, na imagem anterior. Bem, vamos falar do dotes culinários então? Profissão, agora sim, que o trabalho nunca esteja à frente do principal, que é a família. Temperamento se aumenta de 0 a 10, no máximo 7. Próximo slide, dotes culinários. Fritar ovo sem estourar a gema, fazer arroz soltinho. Na intimidade, tomar banho de box fechado, não usar o vaso na minha frente. Na hora do love, a roupa deixa que eu tiro. Então, essa listinha dele, algumas coisas que ele publicou, gente, pegou muito mal, assim. Porque cá entre nós, a gente até pode pensar isso, mas aí a publicar na internet, nas redes sociais, aí a coisa aumenta, ganhou uma proporção enorme. Tanto que ele tirou essa postagem do Instagram dele e inclusive saiu do Instagram. Não aguentou a pressão, porque deu muita repercussão.